Agora chegou a hora de ficar por dentro dos assuntos políticos aqui da região. Mais uma semana está começando e sem perder tempo, vamos ficar atualizados sobre tudo o que está acontecendo com a Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Tudo ótimo. Vejo que você está com o mesmo colete da festa do chocolate. Vim direto pra cá? Vim direto, é um cobertor, eu digo. Eu tô bem, que maravilha. Ótima noite. Olha, eu vou aproveitar, você falou sobre o Opinamais. Sim. Tem uma pesquisa também acontecendo na página do Facebook da TV Mais, pedindo uma avaliação do governo de São Caetano do Sul. Eu dei uma olhadinha. É o Opinamais. Olha, já tem 75% dizendo que a avaliação não é boa, contra 25% dizendo que a avaliação é boa. Então, pra você, entra lá na nossa página do Facebook também e dê uma opinada. Bom, ontem finalizaram então todas as convenções partidárias, né? Agora sim, já temos os nomes dos presidenciáveis e também os concorrentes ao governo do estado de São Paulo. Então, eu vou listar aqui os 12, né? Dentre eles, o Adriano Ferreira, do Democrata Cristão. Cláudio Fernando Aguiar, do PMN. Edson Dorta, do PCO. João Dória, do PSDB. Lisete Arelaro, que é do PSOL, uma mulher. Luiz Marinho, do PT. Marcelo Cândido, do PDT. Só uma pontuação sobre o PDT. O PDT havia anunciado na última semana que participaria daquele condomínio com o governador Márcio França. Mas, infelizmente, tiveram uma desavença. Parece que o PSB, junto com o PDT, não entraram num consenso. Então, eles desembarcaram e lançaram uma candidatura própria, lançando então o Marcelo Cândido. E aí temos o governador Márcio França, do PSB. Paulo Skaff, do MDB. Rodrigo Tavares, do PRTB. Rogério Schecker, do Partido Novo. E o Toninho Ferreira, do PSTU. O que me chamou muita atenção, que inclusive eu vou preparar um VT essa semana, é que tem muitas mulheres de vice nessas chapas. Então, por exemplo, a vice do Paulo Skaff é uma policial militar, que é a Carla Bachon. Já do Marcelo Cândido, do PDT, é uma mulher que a vice é a Gleide Sodré. Também temos do Luiz Marinho a professora Ana Bó, que na semana passada eu anunciei que seria possivelmente uma mulher, mas não teria esse furo. E temos também a Lisete Arelalo. Ela, sim, ela é do PSOL, é candidata então ao governo do Estado de São Paulo. Passando então esse final de semana, encontrei vários políticos no Festival do Chocolate e conversei com o deputado estadual Campos Machado, do PTB, que falou então da participação do PTB nesse condomínio montado pelo governador Márcio França. Nós estamos integrados no apoio ao Márcio França, com muita dedicação, com muita vontade e com muito amor. Eu tenho uma ligação muito estreita com o general do Alckmin e eu não pude em nenhum momento aceitar a traição que o João Doria fez a ele. Em função disso, nós estamos trabalhando como se fosse uma questão de honra para nós. Fizemos a convenção ontem, a convenção deixou bem clara e bem patente. Eu fiz questão de ressaltar que não adianta apenas votar. Não adianta apenas trabalhar, tem que fazer esse trabalho com muito amor, de coração, de alma. É o povo de São Paulo que pede que o Márcio França seja candidato à eleição, porque não dá para entregar a cidade nas mãos de um traidor. E dessa maneira nós estamos convencidos que Geraldo Alckmin vai ser o presidente e que Márcio França vai ser o governador. E só para a gente encerrar, também encontrei o deputado Caio França, do PSB, ele que é filho do governador Márcio França, que também falou, então, desse chapão de 14 partidos, onde vai deixar a disputa equilibrada aqui do estado de São Paulo. Foi muito forte, né? Uma convenção grande, 14 partidos, oficializou a candidatura à reeleição do governador Márcio França, a vice, a coronel Nicolucci, uma mulher, lá do Vale do Paraíba, a maior reimagem, medalhista olímpica também, canata senadora, além das nossas candidaturas a deputada estadual, federal, a maior chapa, a maior coligação da disputa é a nossa, o governador Márcio França preparado, um cara decente, leal, foi reeleito na sua cidade em São Vicente, quando foi prefeito, com 93% dos votos, então, está mais do que atestado aí, que fez bem para os prefeitos nesses menos de 120 dias que esteve na administração, então, a gente está bem confiante num segundo turno, e vamos lá, cada coisa da sua vez. É, muito bem, uma eleição muito maluca, viu, Gil? Porque quem vai apoiar o Geraldo Alckmin lá em cima na Nacional, não vai apoiar o João Dora na estadual, ou seja, ficou muito confuso, mas essas são as informações dessa segunda-feira, na segunda-feira passada eu anunciei, então, o Chapão do PSDB, e hoje, então, do PSB, tá bom? Legal. Gabi, obrigado, viu? Até sexta-feira, amanhã você volta com o Dárcio. Boa semana para vocês e até amanhã. Tchau.